Nosso quadro Saúde, hoje para falar de um tema, um assunto que aflige homens e mulheres, calvície. É isso mesmo, muitas mulheres hoje têm e sabem que existe a calvície feminina. Qual é a diferença entre elas? Como é que elas acontecem? Existem tratamentos? É disso que a gente vai falar com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João, o tema calvície, acho que antigamente era um tema que se dirigia aos homens. Hoje já se sabe que é para homens e mulheres. Eu acho que antigamente as mulheres não prestavam muita atenção na realidade. Se perdia cabelo, não tinha essa preocupação com a calvície feminina. E aí com o passar do tempo as mulheres começaram a se preocupar também e começaram a tratar também. Então a gente chegava às vezes a pessoa numa idade mais avançada, com menos cabelo. E aquilo era um processo meio que natural. E hoje não. Já se sabe que lá pelos 30, 35, já começa a ficar mais evidente a calvície feminina. E a gente já começa com o tratamento. Até em meninas já, mais precocemente na adolescência, já podem manifestar a calvície. Quer dizer que tem meninas jovens então, que já começam a aparecer aí os primeiros sintomas? É, a partir do momento que começa o ciclo menstrual, o desenvolvimento feminino, já pode começar a aparecer alguns sintomas de diminuição dos cabelos. Então aí, precocemente, já identifica e já orienta essa menina no seu desenvolvimento, para que ela não chegue lá na idade adulta com pouco cabelo. Doutor João, isso é facilmente notado? Ou só casos que têm sintomas graves? Como é que a pessoa consegue identificar? É, isso é muito interessante. Porque assim, até quando você tem até 50% de perda do seu cabelo, você pode não perceber. Então, até quando você atinge ali 50% de perda, que aí você começa a olhar, nossa, tô com pouco cabelo. Que aí diminui o rabo, né? Que você tem cabelo comprido, né? Ou você começa a reparar que a luz, começa a enxergar o couro cabeludo. Mas então, em casos precoces, às vezes você não nota. E aí o exame do dermatologista que é importante para perceber esses casos mais iniciais. É interessante isso, né? Porque a pessoa busca o dermatologista para aqueles assuntos de pele, de estética. E às vezes ela não se liga na questão capilar. E hoje existem tratamentos, existe alguma coisa para evitar, digamos assim, um tratamento preventivo? É, o ideal é você bloquear esse processo de perda do cabelo ao longo do tempo. Só que se você já perdeu o cabelo, se ali não tem mais nenhuma célula ali, não tem como voltar. Mas aquele cabelo que ainda tá fininho, que ainda tá progredindo para uma perda definitiva, você consegue fazer ele engrossar e voltar um pouco, sim. E aí mantém o cabelo ao longo da vida. Quer dizer que o tratamento é para manter o cabelo que já existe. Aquele que perdeu, já era. Então, já tem estudos em andamento com células-tronco, para provavelmente você fazer implante, célula-tronco e nascer cabelo novo. Isso aí é para o futuro. Você jura? Quer dizer que no futuro pode ser que não existam mais calvos? Então, nos ratinhos já conseguiram fazer nascer cabelo. Agora falta fazer nascer cabelo nos humanos. Meu Deus! Agora, doutor João, qual é a diferença entre a calvície feminina e a calvície masculina? A calvície masculina é bem determinada pelo hormônio testosterona do homem, quando ele começa a se desenvolver com os caracteres sexuais masculinos. Tem essa calvície, que é essa entrada ali atrás, vai encontrando a frente com a trás, e fica essa borda, que é os paralelos do sucesso, era os da resistência. Que é onde não tem a enzima, que a testosterona age e vira um outro hormônio, que é o DHT, que é de hidrotestosterona. Então, esse processo vai afinando o cabelo ao longo do tempo e o homem vai perdendo o cabelo no processo da evolução nossa. Na mulher é um pouco diferente. Na mulher tem outros hormônios envolvidos e a área da calvície feminina é diferente também. É mais no topo da cabeça e, normalmente, sobra um pouquinho na frente. Então, são áreas hormonais diferentes. Então, tem essas características masculinas e femininas bem determinadas. Quer dizer, nas mulheres a região é diferente da dos homens e o que provoca também? Também. São outros hormônios envolvidos. No homem é um processo mais simples. Testosterona tem a enzima ali no cabelo que converte em DHT, que é um hormônio que afina o cabelo. Na mulher são vários hormônios envolvidos, tem outras questões envolvidas que até não estão muito bem esclarecidas ainda nas mulheres. Bom, vamos falar dos homens, que eu acho super interessante a gente falar, né? O doutor João fala de uma maneira tão simples, tão suave. Às vezes, a gente precisa de um tempinho, assim, pra codificar. Os homens, eles têm, então, a calvície do homem tem uma ligação totalmente com o hormônio da testosterona. Testosterona, que é o hormônio masculino. Então, a partir do momento que o menino começa a produzir testosterona, se ele tem uma tendência genética, ele já pode desenvolver a calvície. Tanto é que os castrates, os antigos cantores que eram castrados, pra ficar com a voz fina e tal, e que cantavam naquela época antiga, eles não desenvolviam calvície, porque não tinha produção de testosterona. Então, a partir do momento que o homem produz testosterona e tem a tendência genética, ele pode ficar calvo. E tem como evitar isso? Sei lá, tomar o hormônio? Deixar de tomar o hormônio? Existe esse tipo de conduta, digamos assim? Então, tem o próprio hormônio masculino, testosterona, então, se ele tem a tendência genética, ele vai desenvolver a calvície. Você pode bloquear essa influência do hormônio masculino no cabelo. Só que a gente não pode bloquear isso até que o menino não desenvolva completamente seus caracteres sexuais, que é em torno dos 21 anos. Então, a partir dos 21 anos, a gente pode usar bloqueadores desse hormônio, mas no cabelo. A gente não quer bloquear o desenvolvimento sexual. A gente quer bloquear só a ação do hormônio no cabelo. Só que tem alguns efeitos colaterais, então alguns homens podem ter um pouco de diminuição de libido, impotência, e a gente pode utilizar alguns outros métodos nesses homens que têm esses efeitos colaterais, pra também progredir e ficar com o cabelo aí durante a maior parte da sua vida, né? Bom, eu acredito que de cada 10 homens, 9, na hora que ouvem que é possível ter esses efeitos laterais, eles não querem, né? É, a gente tem que discutir bem com o paciente. Existe essa probabilidade de diminuição da libido e de hipotência sexual, mas é pequena. É em torno de 1%, 2% no máximo dos homens que têm, e é um efeito normalmente reversível. Então, se para de tomar medicação, volta ao funcionamento normal. Mas você tem que conversar, você quer fazer o tratamento, tem esse possível efeito colateral, apesar de raro, e é uma conversa entre o médico e o paciente e a gente decide junto o que vai fazer. Agora, doutor João, e por que que o heróis da resistência, adorei os paralamos do sucesso, por que que eles não caem? Porque que não tem a enzima que converte a testosterona na DHT, que é o que faz afinar o cabelo. Então, geneticamente, nessa área não tem esse processo. Só tem esse processo na parte de cima. Então, é uma enzima que tem no fio. Isso. E essa enzima... Transforma a testosterona no DHT, que é a dívida de testosterona que faz cair o cabelo. Então, nessa região não tem, então não cai o cabelo. Que coisa interessante! E o implante, quando você... a pessoa quando faz implante, ela tira o cabelo daqui. De uma área que não tem. E esse cabelo que ela implanta no miolo, digamos assim, que ela faz aquele recheio, ela pega esse fio... Gente, olha isso! Aula de calvície hoje! Aula de calvície! Pra quem aí quiser ver de novo, assistir de novo, nos canais do doutor João, Instagram, que lá vai ter todos os recordes, no nosso canal do YouTube, porque essa aula foi top! Bom, quer dizer que a pessoa traz pra cá, joga aqui pro miolinho, e aí ela não cai mais! Não cai mais! Não cai mais! Só que o que acontece? Você não pode deixar de tratar, porque os outros cabelos que estavam ali, eles vão continuar no processo de cair. Então, fala, vou fazer implante, vou resolver minha vida. Não! Você tem que continuar o tratamento clínico, porque os outros fios continuam caindo, né? Apesar de serem resistentes ao processo de calvície, os outros ainda são sensíveis. Então, fazer o implante não significa que você vai ficar livre do tratamento clínico. Bom, gente, adorei! Mas calvície tem muito assunto pra falar, porque eu quero... Precisamos explorar mais as mulheres! Podemos continuar com esse nosso assunto no nosso quadro da semana que vem? Vamos continuar, vamos sim! Então, semana que vem a gente volta com o tema calvície, pra falar das mulheres. Obrigada pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. E o nosso quadro Saúde levando pra você o que há de mais importante, informações, orientações, dicas pra você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.